Téia O que é isso? Téia Suicida-me Olha os gás aqui Eles não me viram Chiu, chiu, chiu Eles não me viram Gente, distrai os gás E o Thiago salta para andar de river O que é isso? Matei o moço de onda, não dá pena. E hoje a gente trocou de helicóptero. Continua a trocar, já é. Bora, bora, bora. Baixa aqui para apanhares a gente. Bora. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vim! Vim, vim, vim! Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Continuamos, se quem usa a se de longe, é melhor. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Estou down. Ele sem trofe novo. Porto o clore, porto o clore. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Olha um carro a chegar. Atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Vim, vim, vim. Para. Vim, vim. Vim, vim. Entraram. Onde é que eu ta? Olha aqui, no cemitério, cemitério. Eu saio, no cemitério. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Dá boito ao gás. Olha, ele atrasando. Moveu, moveu. Calma, que bom que ta aqui ainda. Bom que ainda ta aqui. Dá aqui. Jai, cheque. Compra-me. Compra-me aí. Estava piscando atrás do caminhão. Estava piscando atrás do caminhão. Estava piscando atrás do caminhão. Comprar o Mark. Não, não, não. Eu to no golaje. Merda, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá ali a moto, anda. Vai, 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 vai. Tô de chefe. Ele não conseguiu pegar as duas coisas. Não. Tava de andar de cima, não tá cheio. Tô, 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 não. Viu, o meu que tá em cima. É, não, não. Pra ver se o cheque tava aqui em cima. Você vai se aparecer. Ah, ele é esquerdo lá. É que já foi. Ótimo. Vocês precisam achar para que já tá lá? É... Tão a tirar um vidro aqui. Espeço. Controla só isso, cara. Houve um que caiu ali à frente. Eu pensava com essa senhora deles, mano. Merda, que a equipa é andando só dois. Aguenta, aguenta, Jay. Tens um OPT, Jay. Tens um OPT, Jay. Basa-lo. Tem, tem, tem. Tá ali, tá ali, tá ali. É outra equipa. Foi para baixo? Tá outro agora por baixo de mim. Ótimo. Esse que tá por baixo de mim. O que é que eu vou fazer? Tá aqui, já ouvi, já ouvi. Tens um OPT. Tens um OPT. Boa. Hoje ainda tá aí o OPT. Tens um 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 OPT. Olha, atrás de nós. Não, 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 não. Atrás de nós. Em cima do telhado. Ai não, bancada, bancada. Não tá... não tá down. Tens um OPT. 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 Tu caí cá para baixo. Vida, preciso, vida. É porque eu fiz. É porque eu fiz. É porque eu fiz. Olha, eu confiar no outro. Era porque tu fez. Já é. Era, era. Eu com o OPT. Cuidado, olha, no outro lado. Do outro lado do telhado. Já, cuidado. Aonde? Ali está certo. É pá, olha. Vamos lá outra vez. Ali, ali, é. Não, não, não. Tira, 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 tira. Não, não, não. Estou down. O OPT morreu. Preciso vir outra vez. Está a favor? Cá estou escondido. E eu vou usar de sniper. Tô uma cagada. Eu não vou pôr placa porque é para não, para não gastar-se. Mas esse gajo. Está aqui uma mochila. Para ti. Ok, então eu vou parar-me. Para cima. Será? É que agora não tenho a MPC. Esquerda. Nossa, esquerda. Esquerda. E vira-me para a direita. Com o caralho. Eu agora já vi tudo. Na casa não foi bom. Não foi bom. O que é? Mostra-te, merda. Aí, Fatih. Entrou, entrou, entrou. Nesta pequenina. Merda, matam-te a hora. Com um tipo de caçadeira, não fez nada, caralho. Não odeia. Sniper. Tenho, merda, com o... Ei, não sei pra onde é que eu fui, se tiver a ver cá pra dentro. Não fui, não vi, espero que não vi. F*** você. Faltam um. Continua, continua. Segue, segue. Tá morto. Tão dois. Faltam um. O amigo tá lá, o amigo, é o amigo, é o Sata. Não, não, aquele é a outra equipe, aquele é a outra equipe. Faltou o cleta, cara. Faltou-se tudo. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ok. Tem um hype. Ah, esse é o outro cara, esse é o outro cara. Mano, preciso ajudar aqui. Eu vou subir. Eu vou subir, preciso que alguém comece a vir. Ah, deram, 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 deram. Esconde-me atrás do carro. Tem que ajudar o... coisa aí ó. FRADO! Merda! Morremos direito. Uuuuh, é do outro Fred. Lá na... S... S... Oh, é, 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 é. Ah, e o gajo tem ainda a olhar, mano. O gajo tem ainda a olhar, por aqui. O gajo tem ainda a olhar, por aqui. Boa! Boa! Chupa, cabrão! O chaco... Chaco, vai te morrer. Chaco, já morreu. Chaco, já morreu. Que malu, tenho a córter. Há um gajo aqui embaixo. Estão dois aqui embaixo. O inimigo solter está chegando! Um está down. Está down, dois. Está a gajo de cima a matar-me. Boa, boa, boa Tiago. Bota as gajas lá em cima. Olha o pão cá em baixo. Não, era em baixo e foi o pão cá em baixo. Boa, boa, boa. Elmina já. Amor. Tá. Aqui outro down, está a fight. Boa, boa, boa. Easy. Conseguir a gajas? Daí um covar, daí um covar. Continuem os três gajas. Dois três. Não tem mais! Não tem mais! Tem mais! Não tem mais! Olha aqui a nossa frente, aqui no Shop, no Shop Estou indo, estou indo, estou indo para os carros Estás a cair Não está down Acabou, acabou Olha, olha, cuidado Carro, cuidado, vai ao lotado Basou, calma, aguenta Olha mais carros, mais carros Está aqui, está aqui gente, está aqui gente Está aqui outra vida Um carro, um carro, um carro Mata o grande Má da vida, boa, má saudade Boa Boa, mal, boa E a coroa está atrás de gente É só, é por causa Desculpe, desculpe, desculpe Entra em aqui, apanha em tudo aqui dentro Aqui, desculpe Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Já vi? Olha a esquerda, esquerda Estou down? É, está Morri Matem os cegares Já tinha que estar down Está sozinho, Jay Desculpe Maravilhado Ficando a ganho Ficando a 5 15 Foi o meu recorde Aumentei de 14 para 15 Ficando a 7 Bom Menino Cuatro Tonto É Tonto 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 Eu acho que eu vou dar o rosto.